Música Lugar de bandido é na cadeia No mundo há dois caminhos O do bem e o do mal E se optar pelo lado do crime Um dia vai cruzar com a Rota É bandidagem Não importa pra nós como você vai ver na nossa aventura Sentado ou deitado Mas você vai ver Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Tem moira negra, nervos de aço Traçal de couro, leva no braço Tudo a sossego pro inimigo A viatura, embaçada, perigo Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Na noite fria, chuva na cara Não tem sossego, a guerra não para Olhando atento ao movimento Ciscô, papu A Rota cai pra dentro Selva de pedra, sanguinolenta Combatendo nessa guerra desde os anos 70 Mão pra cabeça, porque fugiu Cadê o bagulho? Cadê o caralho? Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Final de turno, missão cumprida Volto pra base, essa é a vida Herói de farda e cidadão Que se arrisca em prol da população Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Rota tatá, o chão vai tremer Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Final de turno, missão cumprida Volto pra base, essa é a vida Herói de farda e cidadão Correndo risco em prol da população Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Rota tatá, o chão vai tremer Rota na rua é matar ou morrer Rota tatá, o chão vai tremer 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 O que é isso?